Eu só queria falar hoje sobre aquelas duas indicações ali que foi lida, né? Que é dessa ampliada rede de ampliação de água lá no bairro São Sebastião, que são duas localidades. Na primeira, ali no Vila Rica, já faz seis, já está fazendo aniversário, sexto aniversário já, seis anos a gente vem correndo e lutando para que isso aconteça. E até hoje a gente não conseguiu. E aí a gente conversando com o prefeito, com o chefe da Sanepar, marcando uma audiência com eles, a gente teve uma conversa. E aí a gente entrou num acordo aí, e aí entrou o Vila Rica também, e também a outra localidade ali próxima, Nossa Senhora das Vitórias, que provavelmente aí com a parceria da prefeitura e a Sanepar, aí a gente vai correr atrás do recurso aí, da tubulação, da encarnação que vai ser, que vai ser aproximadamente 10 mil metros de rede nas duas localidades. Mas está se encaminhando bem, e eu acredito que é só nós aguardar aí, depois dessa conversa e a parceria com a Sanepar e o Bachir, e a gente levando aí um ofício direto para o deputado Luce, eu acredito que nós vamos conseguir levar essa abençoada água para essas duas localidades que vão perecendo já há muitos anos. Por que eu falei há seis anos? Porque quando eu era vereador, a gente lutou muito para que essa água fosse até o Vila Rica. Até foi assinado aquele contrato com a Sanepar, e a primeira coisa que eles iam fazer era, porque eles disseram naquela noite que a União da Vitória não tinha na área urbana, todas as localidades já tinham água da Sanepar. E a gente questionou, porque ali é próximo à minha casa, como diz ali, o Vila Rica, e lá não tem. E aí, por aí a gente foi e foi, e até hoje a gente vem lutando. E vai continuar lutando. Eu tenho certeza, porque eu não vou parar de incomodar tanto o Estado, se for preciso, tanto o chefe da Sanepar, quanto o prefeito. Nós temos que conseguir, porque a água é vida e aquele pessoal está perecendo. Para vocês terem uma ideia, tem moradores lá que o poço deles não está a 15 metros, dá 10 metros, porque é lote. Para vocês terem uma ideia, a diferença do poço com a fossa. Então, praticamente, vamos ser bem sinceros, esse pessoal está tomando mérito. Vamos ser bem claros. Então, eu acho que está na hora de autoridades enxergar essas coisas que estão acontecendo na nossa cidade. Então, a gente vai lutar até chegar uma hora e dizer agora nós conseguimos esse benefício que é a vida para aquela população. Muito obrigado.